Doutora, quando o presidente, então o presidente Michel Temer, assinou o indulto de Natal em dezembro de 2017, a senhora acionou o STF, afirmando que o decreto poderia significar impunidade a crimes graves e que o poder do presidente da República para isso não era ilimitado. Recentemente a gente viu esse tema voltar à tona com o caso do deputado Daniel Silveira e eu queria saber se na sua avaliação houve desvio de finalidade e quais seriam os limites para o presidente editar um tipo de decreto assim. Sim, então a sua pergunta também toca num tema que naquela época era importante e agora torna a ser, que é os limites da competência do presidente da República para interferir numa decisão judicial que aplica a pena a pessoas dentro do território nacional. Tradicionalmente, com o concurso de um conselho que funciona dentro do Ministério da Justiça, era definido anualmente aqueles que deveriam receber o indulto de Natal com base em critérios de natureza humanitária, estado de saúde muito debilitado, portador de doença incurável, pessoa à beira da morte, pessoa que cumpriu muito bem, uma pena muito longa, sem nenhum problema dentro da prisão. Então, aquele decreto, como eu anunciei no meu pedido ao Supremo, diferia e inovava pela primeira vez esses critérios tradicionais de concessão de indulto no país. Mas a Suprema Corte deu uma decisão majoritária, não unânime, mas majoritária, depois até de uma liminar que havia sido deferida pela ministra Carmen Lúcia, chancelando o meu pedido de suspensão dos efeitos desse indulto e decidiu que os poderes do presidente eram ilimitados. Mais uma vez, respeito à decisão da Suprema Corte.